o salvo porcigando como que essa pessoa ficou depois da briga que vocês tiverem vamos ver como que ele ou ela ficou depois desse entendimento que tiveram salvo porcigando pessoal vocês aqui não são inscritos e vocês aqui não me seguem aí pessoal deixa o like deixa o amém aí é forma de gratidão sabe só me ajudando e divulgando o vídeo para mais pessoas que precisam assistir tá lembrando que é uma tiragem coletiva tá uma tiragem com mais detalhes com a sua energia só está chamando no número que está na bio ou nos comentários qual ficou essa pessoa depois da briga que tiver os atendimentos tinha que ser né eu vejo que essa pessoa aí ficou um pouco assim deprimido tá essa pessoa aí levou um pouco pessoal tá essa pessoa levou muito do coração eu vejo que realmente essa pessoa ficou deprimida se eu fico mal tá eu só formar por essa pessoa colheu que ela plantou né essa pessoa teve mudeu motivo para tá para ter essa briga essa discussão aí tá hoje que ela tá colhendo o que ela plantou tá hoje que quer tá observando demais aí nessa rede social de vocês aí tá tá observando ela tá perguntando para as pessoas sabe então ela tá achando que você esqueceu dela já rapidamente tá ela tá só na espreita aí tá muito ligeira tá quando eu vejo que ela realmente ela tem sentimento por você tá ela ela ficou mal realmente ficou mal tá ficou mal pessoa aí ficou assim uma vibe muito negativa tá então ela tá muito ruim muito mal tá muito triste porém que foi o pai igual falei ela só está colhendo o que ela plantou né mas enfim essa pessoa era ficou bastante mal tá então vejo que realmente essa discussão aí foi feia tá só o povo cigano é mas porém eu vejo que que logo 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 vocês estará se entendendo já tá é a árvore e a árvore da vida aí árvore familiar então é só uma briga que vai ficar com o passado tá então espero que essas coisas aí se motiva a não fazer o mesmo erro né vamos ver os próximos capítulos da história salve o cigano então